Um conselho do tarô pra você. Vou sortear uma carta, mas antes, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, comenta depois aí embaixo, pra orientar o nosso caminho. Pense numa questão, uma dúvida, um conselho que você quer receber. Pensou? Vou agora escolher uma carta. E uma carta muito boa, é o As de Copas. O As de Copas, e tá de pé, ele representa a descida da graça. É como se você recebesse uma bênção, o início de uma coisa muito boa, maravilhosa, que vai dar uma ressonância com o seu coração. O que você tá pensando é como se, nesse momento, estivesse sendo abençoado por uma entidade maior, uma entidade superior. Não sei qual foi sua dúvida, não sei qual é o conselho que você busca, mas saiba que isso que você tá pensando, nesse instante, recebe dos céus a descida do Espírito Santo, uma pombinha que desce dentro do copinho. Isso representa, isso que você tá pensando, está sendo consagrado para ser resolvido da melhor maneira possível. Aquiete o seu coração, fique otimista, porque coisas muito boas estão reservadas pra você. Nos vemos na nossa próxima carta. Comenta aqui embaixo depois. Tchau, 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 tchau.